O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos Nome mais doce, nome mais lindo Nome sublime é o nome de Jesus O nome de Jesus levanta os mortos O nome de Jesus estará os feridos Nome mais santo, nome mais puro Nome bendito é o nome de Jesus Nome mais santo, nome mais puro Nome mais santo, nome mais puro Amém. 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 Amém.